Renzão, me fala, hoje o número 1 peso por peso do Kimono, Tainan Alprea ou Meregali? Meregali, já que ele treina com a gente, eu não posso. Na verdade são todos fantásticos, são atletas incríveis. Esse outro moleque é uma fera também. E é sempre um prazer assistir eles no tanto. O Daniel agora está com vocês de novo? Como é que é? Ele sempre esteve comigo, nunca saiu não. Filho meu não vai embora. Pai bonito desse, não tem jeito não. Faz um glu 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 peteia pra ele. Ah, o Sérgio Malandro me mandou uma mensagem ontem também, a gente ligou pra ele. Sérgio é um malandro, e o pessoal fala que eu falo igual a ele. Glu glu glu. Obrigado querida. Toda vez que você for dar a gola pro teu colega, tem que fazer isso. Pera. Agora não tem como quebrar. Não sai mais. Já tá outra pressão no meu pescoço já. Entendeu? Agora essa... Essa aqui é o estomamento mais antigo que tem. Entendeu? É. Quando você faz aqui, eu já vejo tudo com o chão. Já é. Essa aqui trava a gola. Entendeu? Essa aqui já tá na pressão. Esse é o estomamento mais antigo que tem no juízo, na verdade. Você pegava. Foi quando eu finalizei o cara no judô. Eu lutei com o judoca. Aquele que eu pisei na cabeça. Você lembra desse? Esse cara mereceu aquela pisada na cabeça. Mas esse cara, ele perguntou pra mim, você vai lutar de kimono ou sem kimono? Eu falei... Por quê? Porque eu vou lutar como você lutar. Eu falei... Eu vou lutar de kimono. O otário veio de kimono. Eu fui de choca sem cabelo. Estrangulei ele desse jeito. Quando eu tirei o kimono dentro do rito, ele quase chorou. Eu estrangulei ele assim. Entendeu? Mas o macete é sempre virar essa bola. Porque quando você pega... Dá doce. Deixa eu mostrar o negócio pra vocês. Porra, eu fui estrangulado pelo rito uma vez. Eu perguntei pra ele como é que era e ele me disse. Aí eu dei as costas pra ele mais de 5 vezes e ele me ia de novo. Não fazia minha posição nenhuma. Vou repetir. E foi uma das coisas mais brilhantes que eu vi. Demorou 30 anos pra mim entender o que ele tinha feito. Entendeu? Geralmente... Geralmente... Geralmente você tá com a mão aqui ó. Defendendo. Ele fez isso. Aí você tá agarrando o meu pulso, aí você tá à vontade. É. O que que acontece aqui na verdade? Eu tô aqui ó. Pegada errada. Você acha, porra... Deixa eu só assim pra ele ver. Eu puxo as duas mãos e estico aí embaixo. Aí encosta. Puxo, estico. Não tem como você parar. Você pode... Geralmente quando eu estrangulo alguém, ele tá com as tuas mãos presas aqui ó. Porque quando eu começo, ele vem com a mãozinha aqui ó. Aqui ó. Eu tô aqui ó. Eu levanto. Entendeu? Então isso é um inferno. Eu pego inclusive, às vezes, sacanagem. Eu pego por cima da mão aqui ó. Se eu fizer tudo errado. Se eu fizer tudo errado, pô. Isso aqui não é pra funcionar. Aí eu te puxo, ó. Aí estico. Ó. 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 Entendeu? Então essa subida, picho. É incrível. Você sempre vira pra dentro. Pegou, não tem como quebrar mais. Você puxa, estica. Tocou de novo ó. Sacode aqui assim ó. Já foi ó. Entendeu? Então essa... Isso aí pega das coxas que é um inferno. Porque pega inclusive quando você tá defendendo. Tudo defendido ó. Se eu não conseguir meter a mão aqui ó. Eu não consigo meter a mão aqui ó. De cima mesmo. Aí começa. Olha o inferno. Entendeu? É o cara acha, porra, do tempo. Aí eu fui e mostrei pra ele. Aí ele falou assim, porra, demorou esse tempo todo? Eu falei, se tivesse me ensinado filho da puta. Eu tinha feito rápido. Trinta anos falei, de novo, vendo televisão. Falei, caramba, foi isso que ele fez. Aí cheguei na academia, fui experimentar. Era isso mesmo. Entendeu? Eu não consegui entender como é que a mão dele subiu daqui pra cá. Tudo perfeito, defendendo. Porra, o que que acontece na verdade? Essa semana eu tava lá em Nova York e um cara vem falar pra mim. Porra. Teu pai luta demais. Eu falei, fui pra pai lutar? Vi! Teu pai foi campeão demais. Teu pai é incrível. Teu pai... Eu falei, meu pai... O nome do meu pai? Royce. Que que tu fala pra desgraça dessas? O Royce é da minha idade, porra. Meu pai era bom de briga ou o que? Teu pai era demais. Eu mandei pro Royce, porra. Você pagou quanto, cara? Revolcado. O que... Se lembra que o nocaute chega em Tatarov com um chute, né? Aí o nego falou, pô, deu sorte. Foi sorte. Tudo que eu ganhava era sorte. Um minuto nocauteava o peso pesado do UFC. Vem cá os tantos. O que eu... Eu briguei muito na rua. Eu briguei muito. Eu briguei muito. Não dá nem pra explicar quando. Entendeu? Às vezes era três vezes. Quatro vezes num dia. Aí um dia me ofereceram dinheiro pra brigar. Eu falei, ô... Vocês estão de brincadeira comigo? Isso não pode ser sério. Aí nego fala, pô, deu sorte com o Tatarov. Vou te mostrar o que eu fazia com os outros. O cara geralmente... Eu era pequeno pra caramba. O cara me derrubava. Aí eu fazia isso aqui, ó. Tipo o rabo aqui. Fazia isso, ó. Tira o braço. Não sai mais, né? Tá vendo aqui? Agora o que eu fazia? Eu lembro que as carinhas só faziam assim, ó. Antes da chibata. Foram mais de sete que ficavam esmaiadas assim. Porque o pé era no queixo, não tem jeito. Viu o pé no quadril? E a mão não mexe. Quando eu deslizo, todo mundo fica preso. Porém, botava na frente. Entendeu? Essa pegada é um inferno, cara. Foi daí que eu comecei a fazer por cima também. Eu agarrava ali, pegava queimou ou passava guarda.